Oi, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os documentos necessários para você viajar para a Europa. Antes mesmo de fazer a minha primeira viagem internacional, que foi para os Estados Unidos, eu sempre soube que a Europa tinha um pedacinho do meu coração. Essas cidades tão incríveis e históricas, esse arzinho mesmo europeu e, sabe, um continente tão enorme e diverso para conhecer, isso sempre me chamou muita atenção. Esse ano está sendo um ano de Europa para mim, porque eu realmente gosto e quero conhecer cada cantinho desse lugar. Por conta disso, por estar fazendo várias viagens e compartilhando tudo aqui no canal e também lá no Instagram, vocês me perguntam muito sobre o que é necessário para viajar para a Europa. Será que precisa de vistos? Será que precisa fazer alguma vacina? Será que você precisa de um seguro viagem? E como funciona o passaporte e toda a documentação? Fica aí que a gente vai falar tudo isso no vídeo de hoje. O primeiro documento que você precisa ter para viajar para a Europa é, com certeza, o passaporte brasileiro válido. Ele tem que estar entre a validade ali de 10 anos. A partir do momento que você emite, eu acredito que tenha 10 anos em que seu passaporte ficará válido. Ali no seu passaporte tem a data de validade, então você sabe exatamente o dia, o mês e o ano em que ele expira. Uma coisa importante de dizer é, se o seu passaporte está perto do vencimento, mas mesmo assim a sua volta para o Brasil ainda tem uma folga de 3 meses da sua volta para o Brasil, do dia da volta do Brasil e o dia da validade do seu passaporte, sem problema. Se o período for menor de 3 meses, aí é importante que você imita um novo passaporte antes de se arriscar numa viagem para a Europa. Beleza? Em outro vídeo eu já falei sobre países, por exemplo, aqui da América do Sul, que não precisa do passaporte para você visitar. Você pode visitar somente com seu RG, o que te economiza aí toda a taxa do passaporte, de ter que se deslocar até algum lugar para fazer e tudo mais. Então você pode clicar no card para ver um pouco mais sobre esses países que não precisam de passaporte para viajar. Visto. O brasileiro não precisa de visto para visitar a Europa como um turista, é claro. A gente pode entrar na Europa e ficar por até 90 dias. Eu não quero te deixar triste, mas vai que você esteja assistindo esse vídeo um pouco mais para frente. Parece que a partir de 2021 a Europa vai solicitar que você preencha um formulário online e pague uma taxa de mais ou menos 7 euros, para daí sim você poder entrar no continente. Mas isso só em 2021. Até lá a gente pode sim entrar na Europa sem precisar de nenhum visto. Será que precisa de vacina para visitar a Europa? Quando eu visitei o Peru, eu fui aconselhada a tomar a vacina de febre amarela e também tirar aquele certificado, que é o cartão internacional de vacinação, na vigilância epidemiológica aqui da minha cidade. Não custou nada, foi bem rapidinho. No mesmo dia que eu fui fazer a vacina de febre amarela, eu já fui na vigilância epidemiológica, tirei o meu cartão internacional e ando com ele direto. Eu coloco um clips ali entre a capa do meu passaporte e esse cartãozinho. Então eu sempre ando com ele, sempre que o cara da imigração pega meu passaporte, ele vê que eu tenho esse certificado. Mas não, não precisa de vacina para você entrar na Europa, pelo menos na maioria dos países. O único lugarzinho na Europa que você vai precisar de uma vacina de febre amarela e desse cartão internacional, que você tira na vigilância epidemiológica, é em Malta, aquela ilhazinha no sul da Itália. Para visitar Malta, você sim precisa de vacina, tá? Caso você visite Itália, França, Alemanha, qualquer outro país da Europa, não vai precisar. Seguro viagem, vamos lá. Eu sempre, de qualquer forma, aconselho a galera, quem me pergunta, me pede opinião, a viajar com o seguro viagem. Você evita uma série de perrengues e nem é só esses perrengues que você pode ter caso fique doente, enfim, algum acidente ocorra. Mas também, caso sua bagagem seja extraviada, caso o voo seja cancelado, o seguro viagem vai muito além do que só essas coisinhas hospitalares, né? Então, eu acho muito importante, principalmente para não arruinar a viagem, algo que a gente já investiu tanto tempo e dinheiro para fazer. E a Europa exige que você tenha um seguro viagem básico, que pelo menos cubra 30 mil euros dessas pendências hospitalares, desses serviços e tudo mais. Esse tanto que eles exigem, essa regrinha dos 30 mil euros, é o plano básico dessas seguradoras de viagem, dessas empresas que trabalham com seguro de viagem. Então, quando você vai contratar um seguro de viagem, fica tranquilo, porque não vai ser o mais caro, já que isso que a Europa exige como seu seguro viagem já é o plano básico. Você pode adicionar além disso, mas fique tranquilo que esse lance dos 30 mil euros é o mínimo que as seguradoras de viagem vão poder te oferecer. Eu sempre indico o Easy Seguros, que é a empresa onde eu faço os meus seguros tanto para viagem, quanto para os meus intercâmbios de 6, 1 ano, 6 meses, 1 ano. Então, é uma empresa que eu gosto muito, que eu sempre indico. E vocês também podem garantir 15% de desconto no seu seguro viagem usando o meu código MEALVES15OFF. Vou deixar todos os links aqui na descrição. No site deles você pode entrar e fazer um orçamento online ali, já preenchendo a data de ida e volta mais ou menos da sua viagem, quais lugares você pretende visitar. E ele já vai somar tudo e te entregar o valor que você irá pagar pelo seu seguro contando o meu desconto. E desconto costuma ser bem legal. E aí, vai que você chega na imigração, como é que você faz para comprovar que você tem esse seguro? Esse meu mochilão, quando eu entrei por Berlim, que foi o meu primeiro destino, o cara me perguntou se eu tinha seguro viagem e me fez mostrar a pólice de seguro viagem. Porque aí, depois que você compra o seguro no site, você recebe por e-mail ou ali mesmo dentro do site um PDF com a sua pólice de seguro, o seu nome, o que está cobrindo, o que não está. Você precisa imprimir esse documento e levar junto com você. Quando você leva ali junto com o seu passaporte, junto com os tickets de volta, de outros transportes que você vai pegar por dentro da Europa, com suas reservas de hotel, enfim. Esse é um documento que você carrega sempre com você e até durante os dias de turismo, caso aconteça alguma coisa com você, a galera sabe que você tem um seguro. Então, quando o cara da imigração me pediu, eu simplesmente apresentei esse documento e ele me deixou passar. Então, é por isso que eu digo que, por mais que seja obrigatório, ainda tem gente que não vai com o seguro, mas corre o risco de o cara pedir e ele não ter que voltar para o Brasil, porque é uma coisa obrigatória. Nem sempre pedem, podem pedir, então é bom você estar precavido. Agora, vamos ao comprovante, tanto de transportes quanto reservas de hotel, como eu estava falando anteriormente. Eu gosto de frisar que é importante levar esses documentos sempre com você na sua bagagem de mão ou na sua bolsa de item pessoal que vai junto com você no avião, porque é muito comum que o cara, quando você entra na imigração, ele peça, além do seu passaporte, visto que ele não vai pedir, porque a gente não precisa, mas ele vai pedir o seu passaporte, vai pedir talvez o seu seguro viagem, mas provavelmente ele costuma sempre pedir o seu transporte. Vamos supor, você entrou para o Berlim, mas você fala, ah, eu quero ficar tantos dias em Berlim e depois eu já vou para a Itália, aqui está a minha passagem para a Itália. Então, você tem como comprovar aquilo que você está explicando para o cara ali na imigração. No caso da hospedagem, você imprime, né, aquela página de reserva, seja do hotel, do hostel ou do Airbnb. Não tem problema levar comprovante de reserva do Airbnb, o Airbnb está se tornando uma coisa aí tão famosa quanto o Facebook quase, então é super comum os caras aceitarem, eles já conhecem esse tipo de serviço, não tem problema você comprovar sua hospedagem com uma reserva do Airbnb. E caso você esteja visitando um parente, um amigo, é importante que ele faça uma carta convite para você. Essa carta, ela pode ser enviada por correio da casa do seu amigo lá, onde ele esteja morando, para a sua casa, mas caso não tenha tempo ou a grana esteja curta, ele pode também escrever, mas ele tem que escrever a punho, tirar uma foto, escanear essa carta, mandar para você por e-mail e você imprime e leva junto. Essa carta tem que provavelmente estar em inglês, né, ou em espanhol, dependendo ali do idioma. E ela tem que estar falando o porquê você está indo visitar. Então, eu fulano do CPF tal, do passaporte tal, moro nesse lugar, isso eu estou imitando seu amigo, tá? Moro nessa cidade há tanto tempo, vou receber o meu amigo X com a namorada Y, dou passaporte tal, tal, tal. Sabe assim, essas cartas mais formais? Para visitar minha casa durante tantos dias, a ideia é mostrar o lugar, blá, 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 pronto, assinado, fulano, data e deu. Então, é isso que você vai ter que fazer caso você fique na casa de um amigo, um familiar, alguém que mora no destino. E um último documento que você não necessariamente precisa levar com você, a menos que você queira alugar um carro, é a CNH. E brasileiro pode dirigir na Europa? Pode. A CNH é válida durante todos os 90 dias, que é aquele período também que a gente tem como visto, né, para ficar dentro da Europa. Então, você pode alugar um carro, não tem problema, mas em alguns dos países, como França, Itália, na Irlanda não precisou, mas na Alemanha, por exemplo, se você quiser alugar um carro, eles vão pedir, além da sua CNH, a permissão internacional para dirigir, que é a PID, que nada mais é do que uma cópia da sua CNH traduzida para o inglês. Você paga uma taxa de R$80,00, pelo menos aqui no sul, em Santa Catarina, a taxa está R$80,00, porque eu já fiz a minha para ir para o meu intercâmbio, agora a gente fez uma para a Bruna também, porque a gente vai dirigir na França. Então, é importante que você tenha esse documento para aí sim conseguir alugar o seu carro, e caso um policial pare você, caso você passe por um acidente, alguma coisa assim na autopista, ele entenda, né, aquele seu documento, porque senão vai estar tudo em português e ele não vai entender nada. Alguns países exigem a PID, alguns outros não, mas o que eu te diria para fazer é, você vai para um lugar, sabe que vai alugar um carro, já faz a PID, a PID dura ali, o mesmo tanto que dura a sua carteira de motorista, então se você acabou de tirar uma carteira de motorista e tirou a PID, ela vai ter a mesma validade da sua carteira de motorista, o que pode valer a pena, caso você comece a viajar mais vezes, alugar o carro mais vezes e tudo mais. E então, essa fica a minha dica aí, brasileiro pode sim dirigir, mas é importante ficar ligado para esse detalhe, desse documento. Como eu falei, aqui em Santa Catarina é R$80,00, e no site do Detran estava explicadinho certinho o que eu precisava fazer, leva mais ou menos 25 dias para ficar pronto. Mas pesquisa aí no Detran do seu estado, porque eu tenho certeza que você também vai encontrar todas as informações. Tá bom? Então é isso, gente. Não é tão difícil, né? É tranquilo, é tranquilo. Você basta ter um passaporte, levar todas as comprovações, não precisa de vacina, mas precisa de um seguro viagem. Então eu acho que é bacana eu trazer essas informações para desmistificar um pouco esse lance de Ah, é muito difícil, é muito complicado, eu não entendo como funciona. Quero te convidar a compartilhar esse vídeo com alguém que também não sabia quais eram os documentos importantes e necessários para entrar na Europa. E também comenta aqui embaixo qual é o país da Europa que você gostaria muito de conhecer, que você ainda não conheceu, ou aquele que você mais gostou de já ter conhecido. Tá bom? Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!